Eu tenho falado sobre como você tá agora, sobre o seu cansaço, né? De vez em quando a gente bate um papinho sobre isso tudo. E nem sempre você tem disponibilidade de passar um final de semana inteiro em algum local gostoso, né? Bem privilegiado. Então você vai fazer o seguinte, vai tirar pelo menos um dia por semana pra ir a um lugar maravilhoso. E é esse lugar que tá aparecendo aí na sua TV agora. Pesqueiro Conquista é simplesmente um passeio muito agradável, muito relaxante principalmente, tá? Dentro do Pesqueiro Conquista você esquece da vida, esquece da agitação e fica muito feliz com a família e com os amigos, não é verdade? Com certeza. Gente, o lugar é belíssimo e eles têm uma infraestrutura completa, tá? Você vai pagar um preço único, não é? Que seria a taxa do pescador. Quanto é essa taxa? A taxa do pescador é 20 reais. 20 reais. E o acompanhante 10 reais. O acompanhante 10 reais. Você pesca quantos quilos você pescar? E olha que dá pra pescar muito peixe. É tacar o angol e vem peixe. E eles têm peixes fantásticos, quer dizer, tudo que é muito gostoso. Tem capas, tilápias, pacus, piaus, tagres africanos, peixes bem interessantes, tá? E tem inclusive outros lagos pra você pescar também. Eles têm, olha, lanchonete, estacionamento, tem serviço de limpeza de peixes, tem uma loja pra locação de material de pesca. Então, de repente, você fala assim, ah, nunca pesquei. Não tenho nem vara, não tenho angola, não tenho isca. Não precisa de nada disso, né, Célia? Vocês têm toda essa infraestrutura. Então, é bem tranquilo. Pra levar a criançada, eles adoram, gente. Ficam super felizes. Lá tem playground, tem um lago exclusivo pra reserva de grupos, tá? Trilhas pra caminhadas ecológicas, passeio a cavalo, voo panorâmico de helicóptero, quiosques. Enfim, tenho certeza que você vai gostar. Com muito pouco e muito pertinho de São Paulo, você realmente esquece da vida. Meia horinha você chega no Pesqueiro Conquista, que funciona de quinta a segunda, das 5 da manhã até as 6 da tarde. O endereço é a estrada do Suro Velho, quilômetro 6. É na altura do 42,5 da Castelo Branco, Santana do Parnaíba. Não tem como errar. E os telefones 828-93-93 e 424-2674 estão à sua disposição pra alguma dúvida. Pesqueiro Conquista, certo, Célia? Sim. Dá pra receber esse cabelo, cabelo? É uma delícia. Você vai? Eu vou? Eu vou.